O que eu queria estar lá Pra falar com aquela gente O amor que Jesus trouxe ao mundo carente Eu queria ser o ladrão demurado E a beira da morte, a vida eterna foi assegurada Eu queria ver ao vivo o sangue quente Que escorria da fronte daquele homem docente Eu queria ser o ladrão demurado E a beira da morte, a vida eterna foi assegurada Mas eu descobri Neste mesmo instante senti Que eu estou lá naquela cruz E que Jesus me perdoou E me deu a salvação Porque eu vejo o ladrão Aleluia Eu queria ver ao vivo o sangue quente Que escorria da fronte daquele homem docente Eu queria ser o ladrão demurado E a beira da forte E a beira da morte, a vida eterna foi assegurada Mas eu descobri Eu descobri Neste mesmo instante senti Que eu estou lá naquela cruz E que Jesus me perdoou E que Jesus me perdoou E me deu a salvação Porque eu estou lá naquela cruz Porque eu Ouenzie E que Jesus me perdoou Que me deu a salvação Porque eu era um soldado Glória a Deus!